O governo municipal de Pedreiras deu início ao trabalho de padronização do trânsito através das secretarias municipais de segurança pública e trânsito e de infraestrutura. A primeira faixa elevada já está sendo construída na avenida Abílio Monteiro. Então a ideia é cada dia estar melhorando, trazendo segurança ao nosso trânsito. A primeira faixa é aquela. Sabemos que ali existe um fluxo muito grande de crianças, de pessoas, tanto da faculdade como da escola. A segunda é, possivelmente, aqui próximo ao Beco, Travessa Carvalhinho e a outra é próxima ao Paraíba. Essa ideia é transformar o nosso trânsito em um trânsito mais seguro. O projeto em execução é parte de um planejamento estratégico para a melhoria do trânsito da cidade. O diretor do DMTU, departamento ligado à Secretaria de Segurança Pública, falou sobre esse trabalho. Então a faixa elevada tem essa necessidade, ela tem essa função dupla, além da redução de velocidade, de tráfego também de pessoas circulando por cima da própria faixa. A Secretaria de Infraestrutura vai corrigir, já iniciou as obras de correção desse declínio para que realmente a faixa fique segura e dá mais segurança na travessia de pedestre. Sobre a padronização da faixa elevada de pedestre, a Secretaria Municipal de Infraestrutura está tomando as providências necessárias. E o prefeito preocupado, ele pediu até que nós fizéssemos uma melhorada na rampa de acesso, na rampa de subida. Inclusive tive ainda pouco com o engenheiro responsável e já vamos nos direcionar provavelmente na parte da tarde, já para estar fazendo essas intervenções. Prefeitura de Pedreiras, honra e trabalho.